Todo o meu esforço eu canalizo para a vida, não para o equilíbrio, não para as certezas. Eu sigo suportando nas costas todo o peso da desesperança. É ridículo, dramático, que a humanidade ainda precise da esperança. Esperança em quê? Em remédios que curem? Em poemas que se dão de mão em mão? E as cartas sem resposta, e os becos sem saída, e a nova hipocresia, e o Deus dinheiro que nos espreita a cada esquina, e a África, a África, a América, a América Latina, e todas essas universidades e tantos analfabetos. Toda a gente sabe a extensão da verdade. Surpreendendo a paisagem esfomeada, o gatilho já não precisa do dedo de ninguém.